Só em um minuto Chegou o coração que tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto silencioso sabia a dor Eu deixo tudo e vou contigo sentir que quero ser seu amor Ainda mais se você desnou o meu coração que vive a sofrer Meu bem, eu juro, eu sou sincera na tua ausência quero morrer Só em um minuto piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração que tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração que tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto piscar bonito é conquistador Eu só queria que por um dia você pudesse ser meu amor Ainda mais se você desnou o meu coração que vive a sofrer Meu bem, eu juro, eu sou sincera na tua ausência quero morrer Só em um minuto piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração que tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração que tá quietinho aqui no meu peito Só em um minuto piscador não tem mesmo jeito Vai mexer com o coração que tá quietinho aqui no meu peito Amém.